Somos feitos da mesma fibra, da mesma alma. Acordamos com as galinhas, trabalhamos de sol a sol, voltamos às origens e reinventamos o que aprendemos. Cultivamos os nossos sonhos, com os pés bem assentos na terra e a cabeça no outro lado do mundo. Aprendemos a separar o trigo do joio, sabemos que o sucesso é fruto de muito trabalho. Nós somos a geração que não fica à espera e o que nos distingue não é aquilo que fazemos, é a fibra de que somos feitos. Crédito Agrícola. O Banco Nacional. Com pronúncia local.